Mais uma série especial disponível aqui à venda conosco na Gustavo Brasil. Esse é o Fusca Verde Cristalino, um lançamento de 1985, que antecipava as tendências para a época, como o para-choque pintado na cor da carroceria, detalhes também pintados no aro do farol e na lanterna, e a roda Aro 14, a mesma da Brasília, com sobre-aros metálicos, também na cor da carroceria. Carro muito íntegro, uma série especial realmente rara, que cabe em qualquer coleção. Interior na tonalidade cinza, um pouco esverdeado, combinando com o tom da carroceria. O carro apresenta 99 mil quilômetros e ainda possui parte das forrações ainda originais de fábrica. Assoalho do carro original, como vocês podem ver aí, com o acabamento, e o carpete também original de fábrica. 319-88-3697-33. Esse é o telefone para obter mais informações sobre o veículo. E a bateria completa, você já sabe, no nosso site, gustavobrasil.com.br, ou solicite no WhatsApp acima. Esse carro possui motor 1.600, originalmente é a Alco, esse aqui convertido para a gasolina. Mas reparem o trato aí, tudo galvanizado, do jeito que tem que ser. Que já possui o alternador Bosch. E com a documentação de placa de coleção, já no padrão Mercosul. Então agora, não precisa nem trocar mais a placa. Se você comprar, é só transferir a documentação. O carro possui quatro pneus novos. O Firestone, nas medidas originais. Campeão Supremo. Faróis Artebiela. Com excelente apresentação. Então se falta um Fusca legal na sua coleção, ou você quer iniciar uma coleção com um carro diferenciado e raro de se ver, está aqui uma oportunidade. É o verde cristalino. Interessados, é só chamar. Lembrando que eu despacho para todo lugar do Brasil e do mundo. Fritos originais, combinando-se. Gostou? Então chama. 319-8836-9733.